Música Comissão C preocupa a relatoria com o Nabao San Restos, o seu subsídio agregado família. Deputada da Comissão C, Maria Fernanda Lai, Lhe o seu audiência, o governo e a semana. O governo Atohalo, a transparência com o Nabao San Restos, o seu subsídio agregado família. Ele não se implementa e atingir a Rui, Rua, Ruanulu. Deputada da Comissão, a questiona. Também o governo Atohalo, o seu relatório com o Nabao San Restos, o seu subsídio agregado família. O Nabao San Restos, o seu subsídio agregado família. O Nabao San Restos, o seu subsídio agregado família. O governo tem que fazer as regras que implementam o que vai comprometer o lançamento do decreto-lei ICUS. O problema está aí. Incluímos deputados, deputadas balunilá, estamos aqui listas. E quando temos a seriedade, nós fizemos. Agora, o sangue não é, vai dizer o LNB, não é justo, estamos em 2020. A senhora vice-ministra reconhece a capacidade do tesouro. Então, não retém o sangue de terceiros LNB. Se está no banco, eu juro que não me enigmate, não é, tem que procurar. Está na velha e também colhe o foco, e depois o sangue está no LNB. O sangue desculpa, mas o tesouro tem que procurar. Apenas o ministro das Finanças garante a transparência, agora a transparência do LNB. A senhora vice-ministra de Finanças, Sara Lobo Brites, justifica, orçamento que a transparência do LNB, não é, tem que procurar a transparência do Estado. aumento de 200 dólares, subsídio Macain. A atualização dos técnicos será que atacam. de fato, o LNB, não é, tem que procurar a transparência do LNB. Portanto, o progresso do LNB aqui, o sítio, o ministério implementador consegue recolher. Programa Subsídio Agregado Família Ne implementa e atina em Rio de Janeiro, Rua Nulo, o de apoio à economia-família durante a pandemia Covid-19. Fátima Pereira, Lamberto da Silva, GMN.